Mas olha, gente, muita tristeza abateu o México desde a última terça-feira por causa do terremoto. Prontamente, as celebridades mexicanas, que têm muita ligação com o SBT, saíram em busca de ajuda aos desabrigados e desaparecidos também. Focaliza na solidariedade. Um terremoto terrível atingiu o México na última terça-feira, fazendo centenas de vítimas fatais. Imediatamente, uma onda de solidariedade tomou conta do país e as celebridades mexicanas se uniram neste momento de tanta tristeza para colaborarem com as vítimas. A atriz e cantora Anaí, consagrada pela novela Rebelde em todo o mundo, usou seu Twitter para repassar inúmeros pedidos de ajuda. As pessoas ajudando, salvando vidas, orando por todos. Meu Deus, que dor e que angústia! Anaí também divulgou um vídeo onde pessoalmente participa do recolhimento de alimentos e água para os desabrigados. Estamos aqui no acopio que colocamos no Estadio Vitor Parnoel Reina, aqui em Tuxtla Gutiérrez. E lhes quero ensinar tudo o que a gente já vinha a entregar. Isto, de verdade, é amor puro. Isto somos os mexicanos quando nos unimos. A também cantora e atriz Dulce Maria, companheira de Anaí em Rebelde, se solidarizou e publicou em seu Twitter. Tem sido um dia difícil, triste, mas vi meu México unido se ajudando. Outro ator de Rebelde, Alfonso Herrera, divulgou em seu Instagram telefones de emergência e pedidos para doações. Ana Brenda, outra atriz muito conhecida do público mexicano, que estará na próxima novela do SBT, Sortilégio, também prestou sua solidariedade. Estamos aqui comprando umas plantas de luz e estamos vendo a maneira de levar também cascos e um montão de coisas que podem ajudar a gente porque acabamos de vir de um derrumbe. A cantora Thalia, amada por mexicanos e também pelos brasileiros, se manifestou em prol das vítimas deste terrível terremoto. Hoje celebramos o México e sua gente forte e determinada. Hoje celebramos um povo solidário e em busca de paz. Nós aqui do Fofocalizando nos unimos a nossos irmãos mexicanos e desejamos que a paz retorne ao México e ao seu povo que tanto admiramos. Você sabe que no último terremoto que teve lá nos anos 80, eu escapei por pouquíssimo. Você estava lá, né? Eu estava lá, fazendo um espetáculo. O México, ele sofre quase constantemente esse tipo de coisa. E é de uma tristeza ver porque prédios históricos, o povo que é muito sofrido e conta sempre mais com a solidariedade dos povos de fora. Mas e lindo, né? Essas estrelas todas, né? Porque são super astros e estrelas aí da televisão de lá, né? E eles todos aí se manifestando, tentando ajudar. Isso é muito legal. Agora, você sabe uma coisa que é um negócio assim que a gente não entende. Primeiro vem aquele primeiro furacão e devasta a costa leste. Não, antes do Irma, aquele outro. O Mariano. Enquanto a costa leste está sendo devastada por esse furacão, um terremoto, que não é esse, o anterior, acaba com a costa oeste. E depois, de passados duas semanas, aparece um terremoto na parte central do México. Meu Deus do céu, quando é que isso vai ter fim? Eu acredito que nós estamos vivendo os finais dos tempos, os últimos dias. Eu acredito assim, olha, gente, a busca por sobreviventes no México após o terremoto que atingiu o país segue a todo vapor. As celebridades estão aí pedindo ajuda nas redes sociais para saber sobre o que realmente os moradores precisam, os seus familiares. É algo assim, assustador. Parece filme, mas infelizmente não é filme, é realidade que está acontecendo. Focaliza com muita atenção nessas histórias que nós vamos mostrar agora. A busca por sobreviventes do terremoto que atingiu o México continua. Equipes de resgate formadas por militares, policiais, bombeiros, voluntários e diversos cidadãos seguem reunindo esforços em vários pontos da cidade do México. O desastre gerou uma intensa preocupação entre os artistas que têm parentes no México. Um deles foi o premiado ator Gael Garcia Bernal. Ele participava de um festival no Canadá quando soube do terremoto. Sem conseguir falar com seu pai, ele pediu ajuda pelas redes sociais. Parentes, não quero alarmar ninguém. Se alguém ouviu notícias sobre o meu pai, por favor me avisem. Não consigo entrar em contato com ele. Após algumas horas, o ator retornou ao Twitter para avisar que seu pai havia sido encontrado. Passava bem e ainda agradeceu o apoio de todos. A atriz Fernanda Castilho, famosa por ter interpretado a personagem Luisa na novela Tereza, usou seu Twitter para saber como estavam sua prima Florencia Lombardi Castilho e o marido dela, Martim Velez Tenório. O casal foi encontrado nos escombros do edifício, já sem vida. Outro ator que usou a internet para pedir ajuda na busca por um familiar foi Edgar Vivar. É com enorme pesar que compartilho a primeira contagem de danos. Meu sobrinho não aparece. No dia seguinte à postagem, o ator informou que o seu sobrinho havia sido encontrado e passava bem. Graças a Deus. Ai, que idoso que dá não. Não, meus livros.